Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui, graças a Deus, Deus abençoou o caminho certo da família encontrar o jovem José Crebson. José Crebson, fala aí, explica aí um pouquinho, não preciso botar em detalhe, você fala um pouquinho o motivo desse desaparecimento do seu no sábado que aconteceu dia 25 de janeiro de 2022. Foi porque assim eu saí de sábado, aí a minha mãe, todo mundo ficou preocupado aqui comigo, tá no sábado aí, é assim, apareceu lá a cidade, né? E segundo informações, é a primeira vez que aconteceu? Primeira vez, é. Sabe me explicar como você não conseguiu ter contato com sua família? Ficou assim, uma moça ali pegou o celular e tudo, aí vim me entregar no celular hoje, entendeu? Aí tá escarrado pra lá, escondeu pra lá dizendo que perdeu, aí então ela vim me entregar no celular hoje, buscando de notícia à família, entendeu? Ele aqui é um jovem que ele não tem maldade com ninguém, é uma pessoa sossegada, um homem de bem, 21 anos, 20 anos, pai de família, né? Pai de família. E assim, a família tá muito preocupada porque é uma pessoa tranquila, né? Graças ao Papai do Céu e que ele está bem e já está cinco anos em casa. Fui encontrado agora de manhã, né? Graças a Deus. E agora ele vai dar uma palavrinha, um obrigado aí aos internautas. Obrigado a todos vocês aí que tem o Corpo Atrial aí, entendeu? É assim mesmo, né? Ele aí tá arrependido também o que fez, né? Ele tá um pouquinho vergonhoso, mas é normal. Vamos aí agradecer a Deus por estar vivo, porque é raro um jovem desaparecer e voltar pra casa do seu lar. Deus, obrigado por tudo e Deus abençoe meu jovem. E que antes de fazer isso eu pense de novo, viu? Nossa família tá sofrida, viu? Valeu.